Oi gente, eu vou fazer um chocolate diet, um ovo de páscoa diet com meu pai, eu vou fazer numa forma de 350 e uma de 150 né, vai dar 450, aí se sobrar uns 50 agora eu passo uns ovinhos, uns ovinhos de chocolate, o que eu quero aproveitar é que eu tenho duas tomas de 250 ali e uma de 300, então é uma chance pra fazer vou fazer quer dizer, eu errei a conta né, é porque eu tenho, pra temperar de uma vez só, eu tenho uma forma com essas duas partes aqui e 300 de 50 né, então já dá um ouro mas aqui tem duas, as duas páscoas só tem 250 e tem essas pequenas de 100 tem que são as únicas que tem mais de um, pra aproveitar a temperagem de chocolate né, vamos ter que ficar temperando com mais uma vez então eu vou fazer assim, eu vou fazer um de 350 e vejo o que sobra pra fazer, faço um de 100, que é o meu filho da pele gente, não precisa picar chocolate pequenininho, se ele vai no microondas não tá gente tem um negócio de picar chocolate pequenininho, não precisa não você abaixa a é ligar a potência do microondas, vai botando de 30 em 30 segundos vai mexendo não precisa de nada de picar, picadinho o pessoal faz não isso aí é o pinhão é ter perdido, é perder tempo vamos agilizar vamos vamos lá vou colocar de 30 em 30 segundos lá e já volto aqui gente não mexi na potência do microondas derreti de primeiro foi 30 segundos, depois 10, 5 e no último mais 10 pra ver se precisava mais de alguma de alguma derretida deixa eu ver com o termômetro aqui, como é que conta a temperatura aqui eu acho que esse termômetro é muito chato de ligar, porque ele demora muito mas é que eu tenho né tem que tentar o termômetro é vai 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 Vou parar algum dia aqui Para procurar o termómetro Gente, uma dica Para vocês que vão trabalhar Com coisa assim Delicada, caprichosa Que nem chocolate Tenha sempre a mão Tudo que você for usar Porque agora Eu perdi uns 20 minutos Procurando O termómetro Eu sou do tipo de pessoa Que acha que o bagulho Está sempre guardado num canto Guardei num lugar certo Aí quando vou ver Na hora que eu preciso Nunca está onde eu acho que está Nossa, eu perdi um tempão agora Procurando isso daqui O armário, as coisas estão armadas Caiu tudo Então quando você for Trabalhar com alguma coisa assim A organização, né gente É importante É porque eu não sou muito organizada Tem que confessar, né Não sou muito organizada não Então Ó, na embalagem diz que pode Derreter entre 40 E 45 Aqui como demorei muito Está 41 42 Então tá bom Pode ser maior de 40 Então tá bom Ai gente, que raiva que eu já Quando eu fico assim Toda desorganizada Assim com alguma coisa Eu já não sou muito organizada, né Quando piora a situação Então Então o que eu vou fazer Vou fazer Vou fazer como Como eu já vi, né Eu já fiz no outro Eu vou derrubar aqui Só uma parte do chocolate Para temperar Eu já passei Álcool na bancada O bancada está limpo Eu vou colocar quase todo o chocolate Até ele chegar em 28 graus Mas eu vou deixar Um tiquinho aqui Porque parece que depois Ele dá uma subida de um grau Nesses aqueles retidinhos aqui Que ficaram Então vamos lá Me ajuda, amiguinho Eu comprei, gente Uma espátula Na Vivian Festas Só que de nada Foi a mesma coisa Eu não adianto de nada Aquele troço Na primeira passada de mão Na minha mão Eu acho que eu tenho a mão pesada Aí O troço quebrou Não durou nem meia hora Na minha mão Então Eu tenho esse de Que é de fazer pão Pites, assim Aí eu acabei que eu usei Mas eu não gosto muito também não Porque o cabo dele Para derretir Porque meu filho Com o que foi dentro Aí o cabo derreteu Aí eu não consigo É chato de pegar Mas vamos lá Vamos ver se eu consigo Chegar aqui, gente A temperatura de 28 graus Tá? Na pedra Como demora muito Vou ir fazendo Quando tiver perto Eu mostro pra vocês Tá certo? Aqui, gente Eu tô mais 5 minutos É Temperando E ainda Não Chegando na temperatura certa Não, tá? É porque também Aqui tá muito calor No Rio de Janeiro, né? Para variar Mas graças a Deus Né? Ontem começou o pão Daqui a pouco A temperatura Começa a chegar Um pouco Graças a Deus Graças a Deus Então aqui, ó Vai até demorar um pouco Porque tem que ser 28 Demora, né? A gente não entende A gente ataca Tá bonito Eu aqui Eu tô quebrando a cabeça Pensando Porque Nunca dá certinho Ali, né? Sempre sobe um pouco De chocolate Aqui, ali Aí faz diferença No Rio Eu acho que eu vou fazer Um de 250 E um pequenininho De 100 Aí eu boto uns bombom Se sobrar É melhor do que fazer Um grande De 250 E só dá pra um Eu queria fazer um Eu queria fazer dois Porque o meu filho Dá um também pra ele Mas Tá com cara De que Tudo isso não Mas aqui tem Meio quilo, tá gente? Eu vou continuar Quando chegar A temperatura De 29 graus Eu vou parar Vou botar ali na Na panelinha De novo Aí eu mostro pra vocês Tá legal? Obrigado, pessoal Pera aí